Esconde esse fio aí, Fer! Ah, não tem como, pô. Filha da puta. Esses caras tiveram que mudar a câmera para o Fer olhar certo para a câmera. Olha para frente, Fer! Aí, porra, alguém apontou. E o vencedor dessa categoria foi? Aí ele olhou. Ah, não tem nem como, né, velho? Um realzinho, um realzinho. Já aumentou um realzinho já. Pode falar isso aí que eu vou ficar, ó. Então, parabéns aí, Mítica. Mítica tá aí na entrevista para a produção. Já vai aparecer o Moitinha ganhando ali. Ou não? Tá, não? Não saiu aí do prêmio do Moitinha, tá, gente? Pode chamar a próxima categoria, então. E aí, ó.